Essas imagens mostram a situação próxima ao ponto final dos ônibus que fazem linha para o residencial Nova Terra. Os veículos, mesmo sendo de grande porte, trafegam com dificuldade. Não é para menos. Crateras já se formaram pela pista e com a água acumulada fica difícil para os motoristas visualizarem a profundidade. Resultado, prejuízo no bolso. Suspensão, amortecedor, pivô, tudo prejudica. Se para veículos maiores há dificuldade em trafegar, imagina para os carros menores. E para quem mora no residencial Nova Terra, a revolta é diária. Aqui nós estamos querendo fazer uma vaquinha para a gente comprar umas canoas para a gente poder trafegar. Porque de carro não tem condição. Quando chove isso aqui fica um mar só. No período chuvoso a situação fica ainda pior. A avenida principal fica completamente alagada e a enxurrada escorre para as ruas. É uma lagoa, não tem como... Esgoto estoura tudo. A falta de infraestrutura no residencial Nova Terra não é a única reclamação dos moradores. A falta de saneamento básico é outro grave problema. Está nessa situação, só piora, só piora e nada de ajeitar. Os ônibus, as empresas estão acabando com o resto da pissarra que está aí. No bairro moram cerca de 4 mil famílias. Daqui não tem saneamento básico nenhum. A água é furo, o cano no meio da rua fica até ramando. Eu estou com anos, três meses que eu moro aqui na minha rua ali. Tem dois... Bem logo. Tem dois buracos lá vazando água mais de ano.